O 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS será antecipado, a informação é oficial. Aconteceu agora há pouco a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Uma informação para todo o Brasil, já compartilha essa live agora. Uma informação muito esperada por milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Está aqui já com a informação oficial. Eu sou o Ricardo Silva, deputado federal. Está aqui o Rafael Silva. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Então se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. 13º salário será antecipado novamente neste ano. Confira as datas de pagamento. Você está se perguntando se os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS terão o 13º salário novamente antecipado neste ano. Então vamos esclarecer e detalhar algumas dúvidas sobre esse pagamento. No ano de 2023, os beneficiários do INSS receberam o 13º salário antecipado. Com isso, aumentou a expectativa de novamente neste ano acontecer essa antecipação. Até o momento, o governo não confirmou essa antecipação do 13º salário, mas sim tem a grande possibilidade do governo tomar novamente essa medida, já porque no final do ano passado, os aposentados, os pensionistas, eles não receberam nada de ajuda do governo. Com isso, eles estão há muito tempo sem receber aí uma bonificação. Com isso, o governo pode tomar essa medida e antecipar novamente esses pagamentos. Caso se confirme, as datas de pagamento são essas que eu vou falar para você agora. A primeira parcela que eu vou falar é para você que é aposentado pensionista que ganha um salário mínimo. Você vai receber o seu salário no mês junto com 50% do 13º, caso se confirme essa antecipação. Benefício final 1, recebe no dia 24 de maio. Benefício final 2, recebe no dia 27 de maio. Benefício final 3, recebe no dia 28 de maio. Benefício final 4, recebe no dia 29 de maio. Benefício final 5, recebe no dia 31 de maio. Benefício final 6, recebe no dia 3 de junho Benefício final 7, recebe no dia 4 de junho Benefício final 8, recebe no dia 5 de junho Benefício final 9, recebe no dia 6 de junho E o benefício final 0, recebe no dia 7 de junho Agora para você aposentado, pensionista que ganha acima de um salário mínimo. Benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 3 de junho. Benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de junho. Benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de junho. Benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de junho. Benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de junho.